Música 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 Co-chalb que echarak e gostei deriebliar o que tinha Possibilização deightar um quebier do tempo Agora depois de sair de trás Eu tô gostei de que eu me tornei E gostei de quem te enterran Eu gostei de que precisaria de falar Porque ninguém está entendido Coi o que pode ver Você pode assistirá o problema Eu acho que tem medo Tá bom E todo mundo perdido Eu fiz que eu vou dar Eu estou dar bando Eu não estou parçado Eu não estou lenta Eu estou fazendo você Eu estou fazendo você Eu estou fazendo você Mais nunca está fazendo você Eu sou de dar por sua experiência Eu estou dizendo Eu estou pensando Amém caminhar e não é um dia é ouleto não há antes eu acho nessa eu fiz uma onda eu que a gente eu que eu coloquei eu que você nosationale eu conheci eu estou à pedida e não é que não... A rece conclusão é amor A receita de inimigos Obrigado A receita de familia neurônio Não, não é possível Se você já Beer Você quer me dizer Eu estou vendo Eu estou vendo Você está sewn Eu estou para você Eu estou fazendo E eu estou fazendo Tius ao seu trabalho Eu tenho dinheiro Eu estou fazendo Eu estou esperando Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou indo Eu estou fazendo E meus amigos Você está aprendido E eu estou fazendo Mas eu estou Macht Amém 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 Amém